e lançamentos do mês junho de 2021 André aqui e vai começar mais um Viva News o seu canal de lives gameplays e notícias sobre jogos e caso queira receber mais notícias sobre o que está rolando no mundo dos games não deixe de dar aquela sua força para o canal inscreva-se e deixe seu like assim você ajuda o canal a se fortalecer no YouTube acalma-se os ânimos de Resident Evil Village e da sensação provocada pelo lançamento de Mass Effect Legendary Vision e entramos agora em junho com um leque enorme de grandes títulos de gêneros diferentes que preenchem o mês da E3 junho começa com o regresso de um título marcante com World of Warcraft The Bullying e Crusade Classic atacando todos os fãs de WoW através do fator nostalgia então entramos com força na segunda semana com Final Fantasy VII Remake Integrated uma história que irá servir de introdução a Ninja Youth segue-se Hatted e Clack Rift Aparte no dia seguinte trazendo de volta ao Playstation uma das mais icônicas duplas da história dos jogos galera ainda no mesmo dia do exclusivo da Sony recebemos um novo título de luta do estúdio de Dragon Ball FighterZ um reencontro com Guilty Gear prometendo apelar todos os fãs do gênero já mais no final do mês temos Mario Golf Super Rush um divertido título para jogar com amigos com swings em todas as direções que contrastam na perfeição com o último título deste mês Scarlet Nexus o mais recente action RPG com uma pitada de hack and slash da Bandai em Anclo lançamentos do mês junho de 2021 World of Warcraft The Bullying Crusade Classic primeiro de junho PC Sniper Ghost Warrior Contracts 2 4 de junho Xbox Series Playstation 5 Playstation 4 Xbox One e PC Final Fantasy VII Remake Integrated 10 de junho Playstation 5 Ninja Gaiden Master Collection 10 de junho Playstation 4 Xbox Series Switch e PC Guilty Gear Strive 11 de junho Playstation 5 Playstation 4 e PC Headed & Clack Rift Apart 11 de junho Playstation 5 Dark Alliance 28 de junho Playstation 5 Xbox Series Playstation 4 Xbox One e PC Mario Golf Super Rush 25 de junho Switch Scarlet Nexus 25 de junho Playstation 5 Xbox Series Playstation 4 Xbox One e PC pessoal voltamos no próximo mês uma altura que os ânimos pelos lançamentos de novos jogos voltam a acalmar mas onde se espera uma enxurrada de anúncios e muitas surpresas ao longo dos dias da E3 de 2021 e não se esqueça comente deixa sua opinião inscreva-se no canal deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos então é isso aí é isso aí pessoal mas o Vivianisa ficando por aqui um grande abraço a todos e até a próxima